Fala galera, estamos aqui hoje, primeiro episódio desse novo quadro que eu estou fazendo no canal, que é Papo com Romulo. A gente está recebendo hoje aqui esse cara que além de ser um grande amigo, é um excelente sambista, um irmão, que a vida e a música viveu. E a gente vai trocar uma ideia, né Benê? Seja bem-vindo aí no canal e tenho certeza que vai ser grande valia. Pô, eu que agradeço, obrigado pelo convite e vamos lá, estamos juntos. Benê, vamos trocar uma ideia, nós estamos aqui sem cortes, sem edição, sem nada, aqui na Avenida Filadélfia. Está vendo os carros passando aí, mas isso não vai interferir nada no nosso bate-papo, né Benê? Com certeza. Benê, vamos lá. Como que surgiu a música na sua vida? Conta pra gente como que foi. A música, como todos nós somos brasileiros, a gente já nasceu com a música, na alma e no sangue. Futebol e música. É, futebol e samba, como a gente diz. Mas assim, em casa eu via muito, meus irmãos via muito Belit Paula. Pô, foi tão boa. Tem até hoje que eles eram em LT, os antigos Bolachão, tem muitos lá em casa ainda. Aí depois veio muito Bezerra da Silva. Bezerra, grande, mestre. Mestre, que a gente não pode esquecer. Sabe uma curiosidade do Bezerra da Silva? Era pra ser considerado o rei do samba. É, do norte também, lá do... Inclusive, há boatos que ele era pra ser considerado o rei do forrozão, essas coisas lá. Ele veio por ser nortista, né? É, por referência. Ele veio pra Rio de Janeiro e aí a gente pegou. Quando ele subiu no morro e a galera descobriu que ele falava a língua da galera... Caiu na graça do povo, né? E aí, Bezerra. Ele falava que o povo queria ouvir, né? Falava que o povo... E sem tapas na língua, né? É, pagou muito preço, muito caro, às vezes, por isso. Bom, vamos fazer uma música dele, então, Bezerra? É, eu lembro de uma música dele. O Bezerra assim entrou na minha vida. Chegou um amigo com o LP dele. Um monte que ele mostrou, aí colocou a música. E eu falei, pô, cara, esse cara é bacana, né? Legal. É. Ele fazia uma crítica que caiu na graça. Aí eu, a partir do momento... Eu gostava de vários sambistas, mas... Eu gostava do Bezerra também. Que é uma música que ele fala do... Do Playboy, que roubava. Sempre com suas críticas, né? Que, às vezes, é engraçado. Mas sempre dando um recado. Que eu... Vou lembrar o Pão, lembra o Pão assim. Vamos, vamos. Eu abençoo, não toca salpandeiro, não. O homem canta também, hein? Ah, canta nada, né? Quem canta aqui é o homem. Foi o doutor delegado quem disse, ele disse assim, está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está. E na semana passada, quase pedi a patente. Sabe por que enquadrei um rapaz boapim? Tem Copacabana botando pra frente. Dei o flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Aí... Aí é complicado, né? Essa palavra, a língua da rapaziada mesmo. Eu não me falava. Zé da Silva. Rapaz do céu. O homem vendeu muito LP. Eu não sei te falar a proporção, mas já ouvi falar que ele vendeu... Quem vendia mais LP na época era Roberto Carlos, amado Batista, dizendo assim... Olha só. Ê, bebê, tá saudoso. Bele, uma outra pergunta aí. Quais são as suas referências de samba, de uma vida? Você está sempre na tua casa, você está sempre ouvindo, você está sempre acompanhando o trabalho, que já passou dessa pra melhor, acompanha até hoje, as gravações, o chute e tudo mais? O que você acha que mexeu realmente contigo e mexe até hoje nessa tua trajetória? As referências nossas é o Fundo de Quintal, né? Fundo de Quintal. Bete Carvalho, Almir Gui Neto, né? Que vieram primeiro, aí depois veio Zé Capagodinho, né? São referências. Tá sempre cantado. Cássique de ramo, né? Tem como, né? Que mexe com a gente. Quem gosta do samba, entra na tristeza de todos, né? O Fundo de Quintal, a música... Um samba que foi escolhido... O samba do século, né? Essa vez... Vamos fazer um pedaço aí? Pode. Pode fazer, fica à vontade que eu vou te rindando aí. Por favor... Não me olhe assim... Quem que não gosta disso, né? Se não for... Vou viver só para mim... Aliás... Aliás... Se isso acontecer... Tanto faz... Tanto faz... Tanto faz... Tanto faz... Tanto faz... Já me visca de morrer... Isso... Pois é, boa... Isso... Fiche com a gente! O primeiro trabalho musical do teu, Benique, você se lembra assim? Você começou a gravar música antes de cedo, né? Quantos anos você lembra assim? Ah, profissionalmente sim, não vou te lembrar. Eu lembro assim que, meio que de brincadeira, assim, que o pessoal vinha em mim, né? A gente tinha time de futebol no bairro. Sim. É, que é o bairro aqui, né? Vila Novaes, estamos aqui, ó, hoje aqui, hoje é uma beleza, né? Antigamente isso aqui era, por exemplo, onde a gente tá aqui era um vale, um brejo. Hoje tem pista de caminhada, hoje nós temos fast food aqui. Mas é o bairro onde a gente tá, Vila Novaes, tinha o time de futebol. Aí, pô, vamos fazer uma música, um hino. Vamos fazer o primeiro trabalho musical que era o Benique. Você vai fazer a música, né? Nossa! E aí eu escrevi uma música lá, foi o começo. É Vila Novaes, vou falar um trechinho aqui. Ah, quero que você faça. Que é uma frase que hoje a Maricada tá jogando, me pedindo pra relembrar. É. É, que fala sobre a Vila. Que é mais ou menos assim, na época eu tinha uns 16, 16 anos, 15, 16 anos. Aí eu escrevi um refrão e os caras adoraram. Que falam assim, que falam assim, né? Seu nome é, seu nome é Vila Novaes, quem te conhece não esquece jamais. Seu nome é Vila Novaes, quem te conhece não esquece jamais. Aí tem história. É, então aí foi, aí escreveu uma música, ganhamos um troféu lá de melhor torcida. Foi bacana. Depois vieram muitos pessoas do trabalho. Foi bacana. Dene, primeira banda, assim, que você lembra, assim, que você ajuntou uma galera e colocou, agora é a hora da gente, a gente começar a se aventurar aí nos bares da vida, nos pagodes, nos palcos. Primeira banda, assim, que você lembra, que você participou, que você... É, teve vários grupos, né? A gente, meio que eu, meio que todo mundo, você. A gente montou vários grupos de amigos, de convívio, que às vezes não deram certo, mas foi o início pontapé pra tudo, né? Que a gente tem que pegar o que não deu certo também e aprender, né? E foi referência. Mas teve um grupo que eu toquei, que chamava a arte da gente. Era uma rapaziada lá do Parque Estoril, que eles vinham, levou eu, levou o Rick, levou o Elias, juntou mais com o pessoal de lá, que é o Renatão, o Timaya, os Gêmeos, mais outras rapaziadas lá. E a gente montou um grupo que chamava a arte da gente. E a gente começou a tocar, assim, pisar em palco, assim, nos palcos, né? E o Renatão trouxe umas músicas, vinha com novidade. Trouxe uma música do Pique Novo, que na época foi muito sucesso. E a gente cantava, gostava de cantar ela. E os outros grupos achavam que, no começo, a música é de vocês, e não era do Pique Novo. Por ser muito conhecido aqui. Até a gente pediu pra cá. As informações eram mais restritas. É, não existia internet, né? As informações eram mais... Meio que quem viajava trazia os materiais pra gente, né? Os amigos... Você lembra quando a gente ouviu o Melhores do Ano? É, o Fabinho, a Fernanda. A gente precisava dos amigos. É os amigos que não pode esquecer, né? Que ajudou muito a gente também. Nossa senhora, cara. Ficou doido quando ouviu aquela gravação do Belo. Nossa, que coisa boa. Muita coisa boa. DPM. Os Melhores do Ano, né? Os Melhores do Ano. Pô, né? Como é que eu vou esquecer? Bom, vamos lembrar alguma coisa do Pique Novo aí? É, tinha aquela música até lá. Se vocês souberem a verdade aí. Vamos lá. Passou. A saudade vai em mim Me socorre, eu tô em prato Não me deixe assim Tô sofrendo tanto que eu tô A saudade vai em mim Me socorre, eu tô em prato Não me deixe assim Quero me ver Quero te amar É que eu te espero Só pra você Coisa linda, né? Coisa linda, né? Coisa linda, essa música é muito mais. É, o segmento, né? Esse segredo virou É, veio assim De amigos como todos, né? De quatro amigos que não pode esquecer O Silvinho, né? O Silvinho, né? O Cristiano Tioque, Tioque, Sando Leandro Valério, Leandro Muita música, né? Raí, meu irmãozão também Que juntos se uniram Aí Como sempre Pegamos Vamos montar um grupão Põe o nome Pegamos o CD do Fundo de Quintal Olhando, olhando, olhando Aí olhamos a música Tioque olhou e falou Pô, essa música é sem segredo Aí veio o nome do grupo Aí vieram os amigos Fizeram parceria Como o Rocinho O Silvinho O Silvinho Fez a parceria com a gente Aí Daí nasceu o time de futebol Que disputou campeonatos amadores E o Rio Preto Foi várias vezes campeão E assim por diante Virou uma família mesmo, né? Virou 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 um segmento Eu lembro do Do Augusto, assim, ver Daquela música assim Sempre lembra daquela música Ah, 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 ah 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 A pegada do rapaziada E gostoso Benê E fala um episódio assim Que você lembra dessa galera Junto assim Sem segredo Eu lembro uma vez A gente foi tocar no show No palestra O palestra é o clube Aqui da cidade Sim Que ia tocar Sem compromisso Que é uma referência pra nós Nos anos 90 Quem gosta do samba Não tem como esquecer Sem compromisso E E o rapaziada tava começando Que era o tema do pagode Que veio com uma levada nova Proposta nova de samba Uma batucada Bacana também E que aí A gente foi fazer a abertura Porque a gente Como grupo Iniciava Como todos os grupos Que inicia Sempre é convidado Pra fazer as aberturas E aí Os caras Chegou rapaziada Vocês vão tocar Beleza A gente vai fazer a abertura Não Vocês vão ter que tocar Com o seu episódio Os caras Tocam aqui Em outra cidade E vão ter que ir lá E cá Os dois grupos E vocês vão tocar No intervalo No meio dos grupos Pô, que bacana Legal, né Vamos lá, né Que responsa Vamos lá E eu falei Pá, rapaziada Rapaziada Vamos embora Bora lá E veio aqui Meio com medo Porque, pô Dois grupos A gente é um grupo Praticamente amador Que tá correndo Tá indo no sonho Mas vamos lá Que também tinha samba Também Que tudo muda do samba Tinha rapaziada Boa do samba Um grupo bom Que tava tocando bastante E jogou a gente No meio desse intervalo E vamos lá Deu uma puta responsa Pega esse passinho É, pega esse passinho E falei Bora lá E rapaziada Foi E fizemos E graças a Deus A galera gostou Correspondeu O som ficou bom O som ficou bom E a gente cantou Uma música Do São Prazer Que o refrão Que não esqueça Que é aquele refrão Que o São Prazer fazia São Prazer Que a hora que a gente fez O ginásio Fez falar São Prazer Sem Segredo Nossa Pô, a gente viu que Chega a emocionar Quantas pessoas Fiam mais ou menos Na gestão Ah, a gente tem Umas 5, 6 mil pessoas Nossa É prazeroso Que você vê que Que deu resultado Nossa Bacana demais O grupo que tá iniciando O Sem Segredo Ele ficou assim Quanto tempo Em atividade Tocando Onde você tem Essa lembrança Não sei de precisar Foram vários anos Que Ah, por aí Hoje completaria Uns 15, 16 anos Mas tocando Aqui teve muitas Paradas também Até aqui de um Tocando Mesmo uns 8 anos Não consequência Mas Entre idas e voltas Foi muito bom Um grupo que tocou Muitas cidades Foi regional Bacana, né Juninho Ó Tá acabando Nosso bate-papo E tem umas perguntas Aqui rápidas Que eu queria Que você respondesse Sei lá Numa palavra Se puder Um ídolo Um ídolo Pode ser música Tudo Qualquer Vê na cabeça Ah, Pelé, né Pelé É o rei É o rei Uma música Uma música É, tem muitos Mas Lucidez, né Música do século Manda de quintal Zamba Zamba Pode quintal Referência pra todos Né E um sonho Um sonho Ser feliz, né Sendo feliz O resto É com essa coisa O que você tá fazendo agora Vê nem assim O trabalho atual O projeto atual Você tá Tá trabalhando Com música Tá trabalhando Com uma galera específica Tá Musicalmente Musicalmente Sim Poucos trabalhos Mas A música A gente nunca Que para com ela A gente Se afasta Às vezes Mas a música Tá com a gente Mas que a música Procura Procura a gente A gente meio que Não correr Correr Vamos dar um tempo De música Mas a música Quem vive de música Vai entender O que eu tô falando Você sempre vai estar Envolvido com algum projeto Você sabe disso Não tem como A música te chama Quando você quer ficar quieto Vem alguém Fazer um som É Te procuro Tem um projeto Mesmo que meio de longe Vai ter um dedinho teu ali Tem um projeto Da rapaziada lá Na Zona Sul Vem alguém Dá um dedinho aqui Você tá envolvido Em alguma coisa Não tem como Penegrino Te agradecer muito A nossa primeira entrevista Aqui no canal Contando um pouco Da história Da música E o Penegrino Da região Eu que agradeço E espero Que você foi rindo Um pouquinho Legal É um grande registro Porque A nossa amizade É Coisa Maravilhosa É Amizade pra sempre E esquecer uma coisa Pra essa rapaziada Maracada Nova Ah sim Que Não esquecer dos Pessoal da antiga Não fala por mim Teve muita gente Que Fiz muita coisa Levou muita porta na cara Então hoje Se vocês tem Se tem um espaço Pra tocar O Romualdo Sabe muito disso A gente chegava Com o instrumento Pessoal O que vocês sabem Quem quer Que esse instrumento aqui Levou muita porta na cara Hoje As portas se abriram Meio que na sociedade Muita gente fala Que por Ser sertanejo Mas tem muita gente Que ama o samba aqui E vamos carregar a bandeira Do samba Bora lá A gente não pede prazer A gente não pede prazer Esse é o samba E fazem de tudo Pra silenciar Vamos carregar Essa bandeira As batucadas As batucadas Dos nossos pés Samba, moleque O samba O samba se rejeitam 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 Podemos sorrir Nós também É, garoto Obrigado, Benito Obrigado de coração Obrigado, gente O samba se rejeitam O samba se rejeitam Obrigado, gente